Durante a visita, o governador Carlos Massa Ratinho Jr. acompanhou o andamento da obra de construção da Ponte da Integração. A estrutura será uma nova ligação entre o Brasil e o Paraguai e está localizada próxima do marco das três fronteiras, onde os dois países se encontram com a fronteira da Argentina. Engenheiros e técnicos acompanharam a comitiva do governador durante a visita e apresentaram detalhes da obra. É uma ponte internacional aguardada há muitos anos, é uma ponte que liga dois países, nós vamos retirar do centro de Foz do Iguaçu o tráfego pesado, é uma ponte de quase meio bilhão de reais, a maior ponte em vão livre da América Latina, então isso é muito significativo para a região e para o Paraná. A ponte tem 760 metros de comprimento e 470 metros de vão livre, o maior da América Latina. A obra está 85% pronta e deve ser finalizada no mês de outubro. Faltam apenas 100 metros para que Brasil e Paraguai sejam unidos pela nova ponte. O investimento é de cerca de 200 milhões de reais e é uma parceria do governo do estado do Paraná, do governo federal e da Itaipu Binacional. A execução da obra está sendo realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. É uma obra que a gente está com turno e sobreturno agora aqui de trabalho para tentar, dentro do cronograma a gente passou por inúmeras dificuldades até de chegar a uma ponte dentro do outro país, pandemia, e a gente teve seis meses de atraso lá no cronograma. As obras também continuam na nova rodovia de acesso à ponte. No local onde serão construídas as novas aduanas, está sendo feito o serviço de terraplanagem. Já foram investidos até agora cerca de 11 milhões e 500 mil reais no trecho de acesso e 11% da obra está concluída. E esse projeto é um projeto que nós tiramos do papel, uma grande parceria com a Itaipu Binacional, governo federal através do Ministério de Minas e Energia, o Ministério de Infraestrutura, e é uma obra que o governo do estado está fazendo. Essa é a maior ponte de vão livre do Brasil. Quer dizer, é uma obra realmente fantástica, uma façanha aí da engenharia brasileira, né? E, acima de tudo, mostrando que esses grandes projetos que há muito tempo se sonhavam, hoje se tornam uma realidade.